A Cecily sempre quis ser mãe de três filhos e já teve dois, a Aurora e o Josué, mas antes de ter o terceiro, um susto. Ela descobriu um câncer de mama em 2022, um diagnóstico que interrompeu os sonhos e planos da fisioterapeuta. O câncer tem esse estigma de estar vinculado a uma sentença de morte. Pensamos logo em metástase, pensamos logo em não ver nossos filhos crescerem. Esses foram os meus primeiros pensamentos, por mais fé, porque eu me considero uma pessoa que se relaciona com Deus, com a presença de Deus de maneira muito real. Sempre quis ter três filhos e nessa espera de chegar o tempo certo para ter, vem o diagnóstico. Então assim, as dúvidas eram muitas, se meu corpo iria gerar outra vida, se iria ter algum efeito o tratamento do câncer para meu corpo, de maneira que fosse dificultar essa gravidez. E se era mesmo vontade de Deus eu ter. O medo de ficar infértil após a descoberta de um câncer não foi exclusividade da Cecília. Esse é um sentimento experimentado por grande parte das mulheres que recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico de câncer de mama é um diagnóstico muito pesado para qualquer mulher. E depois que, diante desse diagnóstico e depois de submetida ao tratamento, começam a surgir dúvidas na cabeça da mulher. Um deles é esse, será que eu posso engravidar? O tratamento vai levar de alguma forma a uma infertilidade? Ou, em uma nova gravidez, isso vai interferir no prognóstico desse câncer de mama? Então, muitas são as dúvidas que essa paciente tem. Então, o ideal é que ela procure um atendimento especializado para que, após uma avaliação, a gente conduza essa paciente da melhor forma. A idade dessa paciente é importante, o que foi usado como forma de tratamento para esse câncer de mama e o estágio da doença em que ele foi descoberto. Esses, basicamente, são os três fatores que influenciam a fertilidade ou não dessa mulher. Uma outra situação muito grave é quando a mulher já está grávida e depois descobre o câncer. A presença do feto, claro, altera a forma de tratamento da doença. O obstetra explica que, nesses casos, alguns tratamentos não podem ser aplicados durante a gestação. Quando essa paciente descobre um câncer, é importante que a gente avalie o estadio desse câncer, a idade gestacional em que essa paciente se encontra, para a gente adequar esse melhor tratamento para ela. Porque algumas armas que nós temos hoje em dia, por exemplo, a quimioterapia, ela deve ser iniciada após 14 semanas, pelo risco de ser feito antes disso, de teratogenicidade. O que é isso? De má formação para o neném, induzido pelos quimioterápicos. Então, a necessidade de que a gente saiba exatamente em que idade gestacional essa paciente está, estadiar esse câncer e, a partir daí, a gente individualizar o tratamento para essa paciente. Seguindo o tratamento à risca e buscando na fé a força para superar a doença, hoje, a Cecília está curada do câncer. Ah, e uma notícia melhor ainda, está nessa barriguinha aí, já aparecendo. Ela está grávida de quatro meses do Caleb, um nome cheio de significados. O Caleb significa, o nome dele especificamente, se refere à fidelidade. Fidelidade a Deus, a um Deus fiel. Então, eu já tenho um filho chamado Josué e, na história bíblica, Josué e Caleb foram aqueles que conquistaram, conduziram o povo à conquista da terra prometida, o povo de Israel. Então, fica Josué, meu filho mais velho, Aurora, que é também um nome bíblico. E o Caleb agora, para nós adentrarmos, literalmente, a terra prometida. Esse tempo de descanso, de alegria, após a travessia do deserto. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL